Escorpião Bem vindo hoje ao seu horóscopo diário. Você está disposto a se reconciliar com certas pessoas. Ajudará a sua realização estar em boa companhia. Tome cuidado antes de praticar atividades físicas. Você pode se machucar e não é o que você quer. Você está chegando ao fim de um ciclo. É hora de terminar todo o trabalho administrativo que ainda precisa ser feito. Evite correntes de ar e mudanças de temperatura. Você precisa dormir um pouco para recarregar as baterias. Seu humor é influenciado por aqueles ao seu redor. Avaliações espontâneas são boas para o seu orçamento. Reuniões de família ou encontros com amigos seria uma boa maneira de ajudá-lo psicologicamente a recarregar as baterias e aliviar o estresse. Humor Você verá muito claramente algumas concessões que até agora não havia previsto. Isso abrirá portas muito interessantes para você. Hoje você verá um outro lado da moeda. Você será criticado pelas limitações associadas às suas boas qualidades. O desafio de hoje é encontrar um equilíbrio entre a sua realização pessoal e a dos outros. Amar Você terá muitas oportunidades de se mostrar como em seus relacionamentos íntimos. Salve sua timidez e siga as vibrações do momento. Você será recompensado pelos compromissos que seu parceiro pensa que você assumirá. Não há com o que se preocupar, apenas siga seu coração e deixe-o se expressar. Você terá a oportunidade de aprender todo tipo de coisa sobre seu parceiro e desenvolver sua intimidade. Novos encontros inesperados estão bem expectados. Vá com seu entusiasmo e converse um com o outro também. Dinheiro Você terá todos os elementos necessários para um novo projeto que será muito prolífico a nível comercial. Esta terça-feira é a hora de focar em suas habilidades naturais de forma objetiva e sem julgamentos. Se você se concentrar, poderá finalizar detalhes importantes. Não se desvie do seu rumo, apesar das dúvidas que os cercam. Trabalho Seja discreto com os segredos que seus colegas de trabalho lhe confessaram ultimamente. Você evitará problemas maiores. Muita tensão no ar pode agitá-lo. Trabalhe em um ambiente tranquilo e em boa companhia. Dê um passo para trás para ver o que ele faz e isso permitirá que você redefina seu trabalho como resultado. Tenha um bom dia escorpião. Até amanhã.